This is Keição, baby Yeah, 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 yeah Reis são dos bolos chaves É audicina por si Se manda vir mais por si Sauda que é capim Liga nas tuas camas pra trazer irmãs por si Hoje aqui é house party Hoje tem house party So baby, let's party Lá diga nas tuas camas que hoje tem house party Hoje tem house party Hoje aqui é house party Hoje tem house party Avisa nas tuas camas que hoje tem house party Avisa na mami e naquela cujo nome eu não sei Liga e avisa que hoje tem house party em casa do rei E é festa que começa sem horário pra terminar Porque a vida é só uma, não dá pra rebobinar So baby, let's party tonight I promise everything gonna be alright Incomodando vizinhos mora, meu cheiro esqueleto Roubando beijos na boca, meus niggas são insurretos Tenji, Malibu, NSC, esse rock Chama também aquela baby Anny Lightning Rock Galera, she come party with us I promise everything gonna be alright LDC na pussy Se manda vir mais por si Sauda que é capim Liga nas tuas camas pra trazer irmãs por si Hoje aqui é house party Hoje tem house party So baby, let's party Nada diga nas tuas camas que hoje tem house party Hoje tem house party Hoje aqui é house party Yeah Hoje tem house party Avisa nas tuas camas que hoje tem house party Hoje tem house party Sei o que é pussy masquear E esta lá com si Ou dá quem sou Eu disse na chora E trago as camas que divertes Porque eu vou querer escolher quem é melhor Tanta por saber da minha tiga e quase arrebenta Fico sem saber que porta a querer entrar Todas elas loucam galas e fumo na boca Até parece que intenção é me matar Me mantenho distante do fim Porque este princípio tá bem bom É de pussies e todas pra mim Eu disse na pussy Se manda vir mais por si Sauda que é capim Liga nas tuas camas pra trazer irmãs por si Hoje aqui é house party Hoje tem house party So baby, let's party Nada diga nas tuas camas que hoje tem house party Hoje tem house party Hoje aqui é house party Hoje tem house party Hoje tem house party Toda vida nas tuas camas que hoje tem house party Esta noite não me escapam as GPS no fone Vão pensar que eu sou um herói e vais gritar o meu nome Pussy dela rebolimba mesmo assim quero limpar Tô numa diverscadora só quero rimar Minha boas é mais velha pussy tem que ser novinha Faço cheirar queimado e nós nem estamos na cozinha Já deves ter ouvido como isso funciona Hoje a noite é trago e amanhã ninguém se fona Pode dar mais balas prefiro levar um tiro Tô num canto só com uma e a outra diz que é só giro Não fode o livro de ponto Sauda que não falta Ela agarra no meu pau porque quer matar a rata Ela disse na pussy Se manda vir mais pussy Sauda que é capim Liga nas tuas camas pra trazer irmãs por si Hoje aqui é house party Hoje tem house party Sou baby let's party Tá na viga nas tuas camas que hoje tem house party Hoje tem house party Hoje aqui é house party Hoje tem house party Tá avisa nas tuas camas que hoje tem house party Yeah Moe gang music Tchau 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 Tchau